Uma pessoa que já sofreu muito preconceito Alguém Tal como eu Que se fudeu Conheço mais de cem Já vi Mais um aqui Reconheci Pelo semblante Ser gay Pobre negão Ser cadeirante Nortista, anão ou sapatão Aqui Nesse Brasil Não é nada Morre não Corre ó Não errei alguns Também milhões Não sou de ferro Daí Foi que eu pensei E criei leis Pro preconceito Quer usar Sandália croque Vou dar um toque Processado Pior Se usar pulou É vandalizado E pra não dizer Que eu não falei Do tal pastor Daquela cura gay Esse pastor É o coisa ruim E o cabelo Dele é o fim Pra exorcizar Vou expulsar Coisa ruim E sai daí Vou morrer Vou morrer Comemorar Se alguém fundar Um novo partido Um outro bebê Partido trans Pra transformar Toda a bancada E a cada Coligação O cidadão Respira Aliviado Assim Estará bem Representado Só pra terminar Vale lembrar O grande lance É tolerar Pra que viver A humilhar Meter porrada Em quem só quer beijar Eu vou gritar Com o coração Chega Preconceito Meu